Fico triste pela normadinha. Hoje ela veio com papo dizendo que superou, mas... Tenho certeza que vai ser difícil pra ela não esquecer. Cara, cê sabe que paixão antiga não é tão fácil de se esquecer, né? Só espero que ela não fique no teu pé. E eu só espero que ela não faça nenhuma besteira. Aquela doidinha, ela faz cada coisa, cê nem imagina. Pois é, cada um com seus problemas, né? Vem cá, cê estudou pra prova de literatura? Moleque, vai tá difícil, eu tô com medo. Meu irmão, graças a Deus o Bobo mesmo prestou o caderno dele. Meu irmão, cê tem que ver, ele é fissurado na literatura, tem tudo anotadinho. Fala com ele. Pé o caderno dele também, vai ser bom pra você. No fim desse poema, eu espero cair nos seus braços de paixão. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis, e o meu amor por você é infinito. Esse foi o meu jeito de mostrar pra você o quanto eu te amo. E eu espero muito mesmo que cê tenha gostado, né? Agora, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu nem sei o que dizer. Pode não ser de um início de morais, mas foi a declaração de amor mais linda que eu já recebi. Ô, bugou mil! Norma, Jean. Eu nunca percebi que você me amava com tanta intensidade. Atenção, pessoal, quero pedir um pouco de calma a vocês. Nós tivemos uns probleminhas técnicos e o show tá meia horinha atrasado. Mas fiquem calmos que tudo, tudo vai se ajeitar, tá bom? Vai. Ai, que beleza. Vai se ajeitar pra quem? Pra mim que não vai ser, né? Calma, Yasminzinho, que vai dar tudo certo. Para de falar isso na minha cabeça, criatura. Será que cê não percebe que já deu tudo errado, tia Filó? O que cê quer? O que cê quer? Que eu faça dois shows ao mesmo tempo? Calma, Yasminzinho, que vai dar tudo certo. Ó, vocês dois. Foi impressão minha ou cês tão discutindo? Calma, calma. Peralta, Peralta, eu preciso me confessar. Não, Yasmin, eu te proíbo, não fala. Vem cá, vai. Peralta, presta atenção. É que além desse show, eu tenho um show daqui a pouco no restaurante do Caju. E assim, eu tinha marcado um show depois do outro, mas deu tudo errado. Ai, meu Deus, eu não acredito. Impressionante. Tem que ter uma presepada. Não dá pra fazer a parada aí sem presepada, né? Vamos lá, Yasmin Fontes e tia Filó. Tinha que acabar nisso, presepada. Você me respeite, que eu tenho idade, mas... Sua tia, assim, bem conservada. Cala a boca, cês dois. Não vai, pelo amor de Deus, vai ficar brigando? Me ajuda, me ajuda, que a gente tem que encontrar uma solução, porque daqui a pouco eu tenho que me apresentar no Parada Delícia. Calma, Yasminzinho, vai dar tudo certo. Bora, hein? Atenção, atenção, pessoal, problema resolvido. Mais uns minutinhos e teremos o palco do Marombar, Yasmin Fontes. Ainda bem que meu apartamento ainda tava fechado. Voltei pra lá. Ah, eu fico feliz. Eu não queria te ver numa situação difícil, né, Suzana? Aham. Eu já abri um espaço no armário pra você. Não é um closet como você tinha lá na missão, mas... Não, 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 peraí, 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 peraí. Você tá achando que eu vou morar naquele cubículo com você? Não, não, não tem menor chance. Como assim? Nós somos casados. Ah, é? Nós somos casados, é verdade. Bom, a gente resolve isso fácil, fácil. Nós vamos nos separar, Suzana. Como é que é? Eu morri de saudade. Também vou morrer de saudade de você. Tava acostumada a te ver todo dia, né? Eu nunca pensei que ia ter que me separar assim de vocês. Vocês são praticamente a minha família, né? Cecília. Também nunca pensei que eu fosse sair dessa casa. Cresci aqui. Ainda lembro quando eu era criança e eu ficava aqui correndo por essa sala toda. A vovó aqui ia sofrer de desgosto se visse essa cena. Ela adorava essa casa. Eu sei que pensou até em vender por causa dos meus pais, mas agora... Minha mãe era durona. Ela não dava o braço a torcer, mas eu sei que ela adorava ver essa família toda reunida aqui embaixo desse teto. Nossa! Quanta gentileza! Todo mundo em casa pra me receber. Quem é a senhora? A senhora não é a mãe do Caio? E o que você tá fazendo aqui, hein? Vim tomar posse do que é meu. Essa casa foi comprada pela pessoa que eu mais amo nessa vida. Ah, peraí. Você pode me explicar essa história direito? Eu explico. Essa mansão agora é minha. E aí, Marina? Como é que você vai me expulsar agora?